Acessem agora no Youtube Bidargusto e BJ Diário de Paraty Sou caracar a cara, tem a roupinha E aí, What Kim Pitty, tá demais, hein? Ela quis me desafiar na arte da dança Pra mostrar pro boy que ela tira onda Mandando passinho até que caio suzuzum Mas vou te ensinar o que eu faço como guio E a bola certa divulgações, a sensação de baldalho É a unha mídia aceita, meu amor Tá de recalque, é Joga na cara dessa recalcada Enquanto tu fala, responde com brincosada É a lobrinha, a mais odiada Na arte da dança, eu tiro a minha brava Na arte da dança Joga na cara Tá de recalque, é Tana, 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 t Seguro, December Comenza, comenza, comenza Soja, comenza, comenza